Trabalho precário, trabalhar com objetivos, chegar aos objetivos, conseguir lidar com o stress. O meu convidado hoje é o José Soares, que acaba de editar este reload. Ele é professor catetático em Fisiologia da Universidade de Porto. Boa noite, bem-vindo. Fala em estratégias para minimizar o stress e o cansaço provocados por um ambiente profissional desgastante. Todos nós vivemos assim. Como é que conseguimos minimizar este efeito? Claro, em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado por convite. De facto, o que acontece é que este ambiente com que nós dois estamos a trabalhar, particularmente em determinadas posições dentro das organizações, como sejam quadros intermédios para quadros superiores, o que acontece é que as pessoas hoje estão submetidas a um conjunto de estímulos que são altamente desgastantes. Ou seja, eu mesmo vejo na minha vida, quer dizer, eu quando pensava que ia começar a trabalhar menos horas, estou agora a trabalhar cada vez mais horas e um pouco mais velho. Portanto, isto significa que a exigência é muito grande. Eu até quase caracterizaria a forma como nós trabalhamos em três características que me parecem comuns e que se calhar as pessoas que estão a ouvir vão se identificar. Que é a primeira, que é que estamos sempre ligados. Ou seja, uma coisa que em inglês se diz never offline. Estamos sempre sistematicamente conectados. Estamos ao mail, temos telemóvel. Portanto, 24 horas por dia nós estamos conectados. E é muito engraçado porque se nós olharmos um pouco para o nosso corpo, nós vemos que o nosso corpo tem oscilações. E o coração contrai-se, relaxa, inspira-se, inspira-se, a temperatura, etc. E o que está a acontecer é que, do ponto de vista comportamental, nós estamos sistematicamente ligados, quase uma linha reta. E, de facto, o nosso corpo tem muita dificuldade, particularmente o cérebro, em resistir a este tipo de exigência. Depois temos outra coisa que é pressão para obtermos resultados, objetivos. Toda a gente hoje fala que praticamente o que não se mede não existe. E, portanto, as pessoas são submetidas a uma grande pressão para obterem resultados. O terceiro são longas horas de trabalho. Lembra-se aquele filme das nove às cinco? É uma coisa que já praticamente nem existe. Pessoas de outra geração... Estamos quase a dar um passo. O teletrabalho, o trabalho à distância. Pensamos que é um trabalho mais confortável. Não é. Aumenta essa dependência e aumenta essa necessidade de estarmos ligados. E, a qualquer momento, termos que dar uma resposta. Temos que ler uma informação que nos chegue. É isto em fisiologia. É uma regra que eu não sei se é fisiológica, mas, pelo menos, eu digo como se fosse. É que tudo se paga. Enquanto na vida diz assim, não há almoços grátis, eu acho que, felizmente, na nossa vida temos almoços grátis. Nós ainda convidamos pessoas sem interesse. Mas, fisiologicamente, não é assim. Mas como é que fazemos esse equilíbrio? Como é que eu, no final do dia, lidando com notícias, com esta necessidade de saber o que está a acontecer no mundo, posso colocar em off o modo de trabalho e ser só o pai de família, o atleta, por aí adiante. Conseguimos fazer isso? Explica-me lá. Eu não consigo. Eu não livro até... Resumo isso nos quatro R's. Que é o primeiro, que é saber recuperar. R de recover, de recuperar. Eu saber recuperar. Mas não é só no final do dia. É durante o dia. Nós não estamos a conseguir recuperar durante o dia como deveríamos estar a recuperar. Uma tal pausa. Não para fumar um cigarro, mas para sair a apanhar sol. Divergir o pensamento. Veja uma coisa engraçada. As pessoas, os fumadores, muitas vezes fazem pausas e vão fumar e as pessoas passam. Onde é que está o João? Ah, estava mal o cigarro. Ah, está bem. Mas se o João estiver lá fora a apanhar sol... Onde é que está o João? Está a apanhar sol. Desculpa, mas ele está a apanhar sol. Deve estar a trabalhar. Está a apanhar sol. Mas é mais saudável. Claro. Chegar ali no meio tem a apanhar sol. Tem muito mais vantagens. Mas é relativamente mal visto. As pessoas que param para descansar apenas... Não funciona mesmo quando paramos ali 10 minutos e conseguimos depois ter outra capacidade de consideração. Está muito bem demonstrado isso. E é muito engraçado que é parar e divergir o pensamento. Ou seja, não pararmos, mas não voltarmos a pensar naquilo que estamos a ver. Não é pegar no telemóvel para ver as notícias. É divergir completamente o pensamento. O segundo é como é que nós fazemos, repomos o nosso combustível. E de facto nós estamos a alimentar muito mal. Hoje conhece-se uma área da alimentação que é muito importante. que é aquilo... Os atletas comem para treinar e para competir. Nós, que trabalhamos com a função cognitiva, o João e eu, temos que nos alimentar para pensar. E hoje há alimentos que sabem que têm uma relação direta com a nossa performance cognitiva, com a nossa performance mental. Não estamos a falar dos mil e um suplementos? Não, não, não. Não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de alimentos que sabem que têm... Aliás, é muito engraçado porque para a função cognitiva é muito interessante que praticamente se fala de duas coisas, que é sermos fisicamente ativos e temos uma alimentação adequada. Portanto, trabalho, desporto, fundamental, uma boa alimentação? O desporto é o quarto R, que é o de nos sabermos reenergizar. Ou seja, o exercício hoje passou a ser... E quando estou a falar de exercício para a função cognitiva, é muito engraçado porque o exercício, para a função cognitiva não precisa tanto exercício, não precisa de tão complexo como, por exemplo, para o colesterol, para os triglicícios, para a massa muscular, o que seja. Ou seja, se nós soubermos recuperar, soubermos alimentar de uma forma adequada, se repensarmos a forma como estamos a trabalhar com o terceiro R, de repensar, e o quarto, nos sabemos reenergizar, nós conseguimos atenuar. Porque não há outro caminho. Porque há aqui uma regra muito interessante no corpo, que é assim, se nós não pararmos, o corpo vai nos parar. Portanto, isso é indiscutível. Há pouco tempo vimos que Portugal está, enfim, no topo da Europa dos países que mais consome psicotrópicos. E, portanto, medicamentos para ansiolíticos, antidepressivos, indutores de sono. Ou seja, isso é o preço que nós estamos a pagar por esta forma como estamos a trabalhar, que acaba por ser disfuncional. E é importante pensar nisso. José, obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu que agradeço. No dia do trabalhador olhar para a forma como trabalhamos e como lidamos com o nosso corpo. O 1º de Maio, em Paris, acabou mal. Vários edifícios e equipamentos urbanos foram destruídos por centenas de jovens de extrema esquerda no final de um desfile que foi completamente pacífico. A polícia acompanhou a manifestação desde o início, mas depois teve que intervir desta forma. Foram standes, carros, algumas lojas espilhadas. No fogo cruzado entre os jovens e a polícia foram apanhados muitos manifestantes. Foi mais de uma hora de pânico e caos no centro da cidade.